Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera E hoje trazendo reboque pra vocês, picaçamba atualizado aqui na versão 1.44, beleza? Tá passando aí na tela pra vocês os membros aqui do canal que tem sempre ajudado e fortalecido aqui o canal galera Se você quiser apoiar, tem o link, seja membro aqui abaixo do vídeo, beleza? Muito obrigado a todos vocês que tem sempre apoiado aí o canal, tanto os membros quanto os inscritos hein, olha só Concessionária, compra de reboques né mano, nós vamos pegar aqui uma bicaçamba guerra, linda demais, olha aqui galera Sensacional, eu vou fazer vários conjuntos né, vamos pegar essa aqui ó, o bitrenzão né mano, top de linha A gente vai fazer live com ele, olha só a textura dessa madeira hein Que que é isso meu querido? Top de linha ó, já vem com as rodas cromadas, pneuzão Vem aqui com rodoar, linda demais ó, aqui você tem a opção simples e bitrenzão né Aqui você tem somente a opção aqui ó, da caçamba, tá vendo ó, o que que muda galera ó, olha lá O que que muda ó, somente a cor né mano, parece aqui ó, chassi e caçamba ó, arqueado normal tá? Aqui ó, você deixa arqueado o normal se você quiser, as cores, o que que nós temos ó, edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, edit 5 Pra você fazer a sua skin, tá? Eu vou deixar ele, é, preto mano, que eu tô com o mercedão ali, brabo, tá? Nós vamos deixar ela preta, pra cima ó, tem outras skins aqui que você pode criar e colocar aqui, tá? Ó, opcionais, nós temos a lona, olha aí, lona toda preta né, olha essa lona galera, que qualidade hein Você tá doido hein, meu querido? Eu tenho ela com a guerra, sem guerra ó, mais escura, mais clara Aqui do lado nós temos o opcional do step, certo? As rodas eu não vou mexer, você tem aqui o opcional do para-lama, olha lá Tá vendo ó, pintável né, tem ele cinza, olha aí que show Aqui você tem ó, opcional do lameiro, né, da parte da frente ó Pode colocar ali o lameiro da guerra, você pode colocar aqui outro lameiro Você tem aqui o opcional da lona também, essas rodas eu vou deixar tá galera? Vou colocar a lona igual, beleza? Aqui nós temos o para-lama ó, vou colocar igual também As rodas eu não vou mexer, temos aqui o step, né, que já tá lá, beleza? E aqui ó, você tem o para-lama traseiro, tá? Ó, vou colocar o número 4 pra ficar igual lá da frente E aqui em cima ó, nós temos a lanterna, olha aí E aqui nós temos o foguinho, tá? Você tem três opcionais ó, verde, laranja e o vermelho, beleza? Aqui atrás ó, nós temos aqui em cima hein, manos Lanterna né mano, vamos colocar a lanterna aqui no outro Também, então fica sem lanterna ó Então já adicionou a lanterna, adicionou a placa Né, vamos comprar ele aqui ó, não tem mais opcionais né Esse mod aqui é do Fernando Gamer, o link vai tá na descrição do vídeo Bora comprar ele aqui, eu vou colocar aqui na cidade bambuí mano Que eu tô com o Mercedes 1938 Eu vou encaixar é nele mesmo hein Você tá doido meu querido, isso aqui pra manobrar é só Jesus Ó, vamos pegar aqui o reboque, vamos usar ele ó Bicaçamba aqui ó, que trenzão top Você tá doido hein, o Mercedes agora vai ficar bravo hein Será que vai aguentar puxar galera? Olha só hein mano, será que puxa? Ô louco hein, vamos fazer uma live depois com esses mods aí mano Para a galera rodar com a gente aí no convôio hein Lives de terça a sábado tá galera? Terça é Eurotruck Quinta e sábado tem Eurotruck, beleza? Bora pegar ela aqui ó Então, câmera zero, olha isso mano Deixa eu mostrar pra vocês na câmera zero né Vamos ligar esse bruto aqui ó Ó, tão bravo hein Cê tá doido, ó o Mercedes E esse aqui eu já trouxe pra vocês também hein Olha esse reboque Qualidade zera top ó Olha a textura mano O que que é isso hein? Coisa linda Ó, a lona Olha as rodas galera que eu falei pra vocês Você pode tocar a porca ali ó Coloca ela preta, cromada, o dia que você quiser tá E eu deixei branca Olha só o adesivo aqui ó Da NTT Qualidade brava hein senhor Que textura linda hein Olha as cordinhas amarrando aqui a lona ó Tudo esticadinho né mano ó Eita nóis hein Fernandão Cê tá doido hein meu querido Ó, vamos ligar aqui o foguinho ó Ligou o foguinho Lindo demais Olha aí Tá arqueada tá galera Essa aqui eu peguei a versão arqueada Olha essa lona mano Qualidade zona a lona tá esticadona hein Olha aí Muito bem feito cara Cê tá doido hein E aqui no mapa Minas Cê consegue já pegar a carga pra ela Ela vem com a carga É, a skin O edit das cargas né galera Pra você editar Aqui o que que acontece mano Geralmente ó Quando você vem pegar cargas Né, você vai pegar a carga aqui ó Tá vendo aqui tem 3 toreladas Isso aqui você tem que alterar lá galera Tá, no cargo edit Beleza Vamos pegar uma carga aqui ó Em algum lugar aqui dessa cidade Vamos ver onde é que você vai mandar nós hein Cê tá doido Ó, mandou nós ir lá pra outra empresa hein Bora lá carregar então Esse mercedão brabo ó Cê tá doido Mercedão ficou show hein Quero ver se eu Puxar aqui vai puxar Porque a carga Né galera Tá com 3 toneladas Mas se eu tivesse usando o cargo edit Eu iria colocar mais ou menos o peso aqui do bitrem né Você pode editar aí ó Um arquivo que o Fernando deixa pra você Editar a carga Todos os reboques dele vem com esse Edit aí tá galera Pra você mexer nas cargas ó Esse aqui por exemplo Nós vamos carregar aqui na rodoviária mano Mas é porque O reboque tem que configurar ele Pras empresas do mapa né Ó Mas ficou grande hein Cê tá doido Olha o tamanho desse bicho Olha aí Tiozão ali da van Eu não vou nem lá carregar tá galera Se eu for lá carregar mano Dentro da rodoviária é muito pequeno ali Vai ficar apertado pra caramba hein Não tem problema tá Vou só mostrar o bitremzão pra vocês Olha o tamanho desse bitrem rapaz Cê tá doido O mercedão tá colado no chão já Que eu já deixei Ó Tá doido hein Lindo demais mano Vamos fazer live nele tá galera Daqui uns dias a gente vai adicionar esses mods lá nos Modos que a gente faz live Sente o rombo Tô louco hein Entrar pra esquerda aqui que eu vou no posto ali já pegar o bandeco Pra gente seguir viagem Achou de bola mano Cê tá doido Quero até ver o freio motor desse caminhão Que eu não tinha visto ainda hein Quero ver como é que tá o freio motor dele hein Vamos dar uma acelerada aqui Baixa um pouquinho mais alta Segura no freio motor Vamos ver Nossa senhora hein Grabo demais hein Tô louco Vamos parar ali no posto pra gente abastecer Passar uma água no vidro Antes de seguir viagem né Olha aí Cê tá doido Que reboquezão lindo hein galera E tá muito leve o mod tá Ó o almoço aqui é 14,90 É aqui mesmo que não vai parar Cê tá doido hein Esse almoço aqui é o melhor do planeta ó Vou parar aqui na bomba Que o cara já vai abastecer né ó Só piseira E eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado tá galera Gostou mano Deixa o like aí E se inscreve no canal se não for inscrito Pra você que já é inscrito meu querido Forte abraço E eu fui